Oi pessoal, sou o Giovanni, plantorista de matemática do Poliedro. Eu vou resolver agora o exercício 3 da lista das aulas 11 e 12 do professor Gabriel Miranda. Nesse exercício é dito que Raquel imprimiu X fotografias com um custo de cada fotografia de R$0,54, vendeu algumas delas por R$0,75 cada, só que Y fotos não foram vendidas. Então a receita, o quanto entra de dinheiro, foi R$0,75 vezes a quantidade de fotos que realmente foram vendidas. Se X é o total e Y não foi vendida, então X menos Y é a quantidade que realmente foi vendida. Então X menos Y vezes R$0,75 é realmente a quantidade de receita, a quantidade de dinheiro realmente que entrou para o caixa. Mesmo com essa quantidade de dinheiro que entrou, ainda ela teve um prejuízo de R$12. Então a gente tem duas formas de escrever, ou pensando no lucro, o lucro é a receita, que é o quanto entra, menos o custo, que é o quanto sai. Lembrando que nesse caso, por estar falando de lucro, os R$12 vão entrar como negativo, porque é um prejuízo, mas a gente está escrevendo como lucro, então é menos lucro. Ou poderia ter escrito direto como prejuízo, só que agora seria o custo menos a receita, e aí daria o R$12 certinho. A lógica é a mesma, eu acho mais intuitivo colocar como lucro. E aí, o quanto entra, que é a receita que a gente já tinha visto, menos o custo, que é R$0,54 vezes todas as fotos. Então 0,54 vezes X. Resolvendo isso aqui, a gente tem essa expressão numérica aqui. No item A, alternativa A, ele fala a pergunta quanto vale X, qual o total de fotos para Y igual a 100. Bom, agora é só a gente substituir aqui. Fica menos 75, X, portanto, vai ser 300 fotos. Agora ele pede uma função, uma relação entre Y em função de X. Bom, a relação a gente já tem, agora é só a gente isolar o Y nesse caso. Então posso pegar esse termo, vem para cá, o menos 12 fica somando. Então Y vai ser 0,21X mais 12 sobre 0,75, ou equivalentemente Y igual a 0,28X mais 16. Qualquer uma das duas, uma dissertativa, são equivalentes. Espero que tenha ficado claro, bons estudos.